Que massa que o tempo passa e a gente continua, assim, com a vida diferente, porém, amigos iguais. Cabelo menos hidratado, porém, amigos. Eu tava vendo esses dias, tava pensando que daqui a não tanto tempo já vai fazer 10 anos tudo. 10 anos? Falta, quer ver? 5. Não louca. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ó, daqui a dois anos faz 10 anos que a gente se conhece. Nós estamos ficando velha, cara. Nossa, a gente vai ter uma amizade de 10 anos. Que mara, né? Dizem que quando passa de 7 anos ou 10, uma coisa assim, não é? Que é pro resto da vida. 7 ou 10, amigo. Não tem chance daí de... É, tem que acabar com essa merda, né? Vamos arrumar, né? Esse é o jeito. Nossa, gente, muita comida. Que delícia. Se sobrar, aquela coisa, vocês já sabem, né? A gente pode tirar aqui, Rafa, do carrinho? Pode, pode, pode tirar. Caraca! Nossa, gente, que bonito. É, isso aqui, meu amor. Vocês conhecem, né? Nossa, Rafa. Vocês conhecem, a produção da Dizze se puxa, né? Gente, pelo amor de Deus. A produção se puxou, hein? Com medo de cair tudo, tá ligado? Gente, tá lindo isso aí. Que delícia. Cara, tem até pirão, velho. Pirão. É um almoço bem nossa cara mesmo. Muito. Será que pirão é, tipo, mais daqui? Esse pirão de peixe? Ou, tipo, todos os lugares, as pessoas comem pirão de peixe? Cara, eu acho que... Nos lugares que... De praia, eu acho que deve rolar. Vocês não ficam pirando assim, ó. Tipo, o que será que o povo tá falando? Muito. Demais. Eu tô muito pensando. O que será que o povo tá falando, meu Deus? Ah, alguém tira esse viado chato aí. Eu tenho muito medo de ser chato, alguma coisa assim. É como a Gabriela é grossa. É como a Gabriela, sabe? Se as pessoas não me odiarem. Se a gente parar pra pensar, a casa mais famosa do Brasil, né? Que a gente não pode falar o nome. As pessoas não sabem, né, gente? Tipo, elas tão fazendo as paradas, as pessoas são, tipo... Odeiam ela e elas não sabem. Bizarro? Espero que ninguém esteja odiando a gente. Tu iria pra algum reality assim? Não. Nenhum. Nem eu. É que, tipo, pensa. Só faz ainda. Mentira. Inclusive, a gente tá amarrado. Não fala que ano que vem já vem o convite. Ah, vem. É que pensa que doido tu não ter controle sobre as paradas. Tipo, na real, eles botam o que eles quiserem no ar, né? Não é todo mundo que vê, tipo, diretaço assim. Ah, não bate pra cá. E é muita exposição, né? Eu também não, porque eu acho... Opa! Ah, mas o nosso outro rolê, né? É, não, total. Mas, tipo, tomar banho, sabe? Cara, eu acho assim, ó. Se eu tivesse já muitos anos de carreira caído no esquecimento, quem sabe? Sério, amiga? Sério, amiga. Ah, e se eu tivesse lá com 50 anos, ninguém mais nem lembrasse quem eu sou, se eu já tivesse feito sucesso na vida? Tô aqui fazendo nada. Mas olha o cenário que eu dei também. É, né? Pô, 50 anos sem perspectiva de vida. Mas, por exemplo... Mas qual é a perspectiva que tu vai ter lá, né? Não, mas aí... Pois é, sei lá. Vamos supor que eu já não esteja mais nem fazendo o que eu faço, entendeu? Que não é a minha ideia. Então, gente, tô só jogando bobeira na hora. Lembra que a gente tinha na hamburgueria, cara? Todo mundo tava já... Com o zíper aberto, tomando refrigerante. Até que eu tava com aquele hamburgo três horas que eu tinha. Catedral. Catedral, nossa, gente. Como é que a gente lembra disso? Catedral. Quanta coisa, né? Aconteceu. A gente fala, mas é... Ah, não faz isso que quem faz isso fica idiota. Dá pra lembrar. É, mas é, mas é... Tata pau. Tata pau. A gente ria de umas coisas que não faz sentido nenhum. Dê na nossa cabeça, né? Às vezes eu tenho a impressão que só vocês entendem o meu tipo de humor. Às vezes eu tenho a impressão que só vocês entendem o meu tipo de humor. E aí eu fico com vergonha de fazer com outras pessoas. No caso, eu acho que mais de dois milhões de pessoas, né? Não, mas eu digo, tipo, pessoas assim que tu vai... Sabe... Na vida. Três, três. Já chegava em três. Por isso que eu falei mais de dois milhões. Chegando em quatro, né? Já chegava em três, se não, tá? Lembra que eu tava assim, paraíso, como é que era? Paraíso. Lembra do vídeo que eu fiz pra Tito? Com o seu atalho da Thalita. Lembra? Você teve Thalita na testa, na webcam. Meu Deus, gente. Quando eu fui embora daqui. Ai, eu lembro do dia que soube que eu fui embora. A gente estava no cabeleireiro. Jesus. Ah, a gente estava no cabeleireiro, né? Sim, eu nunca esqueci o teu olhar. Era o começo já do sonho. O que tu fez assim? Não, tu falou, vai, né? Vai, que a gente era muito apegada àquela época. E a gente estava, tipo... Sabe o que eu achei esses dias, amigo? Eu achei a gente... Lembra que a gente ia no mercado e a gente fazia vídeo brigando? Não. Tipo assim, voltando de uma gravação, a gente ia no mercado, eu estava filmando, eu tinha um celular rosa. Não sei se vocês lembram desse celular. Que amizade linda. Aproveitem. A gente ia no mercado. Eu vou para o elevador ali, se precisarem de mim. Fica, a gente ia no mercado, ele falava assim, mas tu pegou meu ovo. Tu pegou meu ovo que estava guardado. Tu não lembra disso? Não. Eu lembro das coisas que eu passei contigo, né? Quem vê tu falando assim, pensa. Quando eu cheguei, eu e tu se grudamos no It's. Porque a talita era uma nojenta. No começo do It's, ai, todos os bacanas já sabem, não é nem segredo. Contigo também. Com qualquer pessoa que não fosse o teu amiguinho lá. Oh, quem que é pirão? Quem que é o pedaço da torta? Que ele acabou de partir. Que ele acabou de partir agora. Como assim, meu anjo? E daí era eu e tu. Lembra, nós ficava, inclusive, imitando o Manézinha e Peixeira. Zussara vem pra dentro, não sei o que nós ficávamos fazendo. Que amizade linda, né? Não. E aí, depois eu e a Talita, meu Deus. Foi daí, depois eu e a Talita grudamos. Então nós tivemos um momento... Eu tenho um vídeo da gente, tipo, do Domingo lá em casa. Aí era, tipo, sim. Que legal. Seis da manhã, a gente... Então, gente, a gente gravou até tarde, fazendo ele vlog. E aí, agora a gente tá indo pra companhia ensaiar, tipo, e a gente tá virado. Que legal. Aham, eu lembro. Que bacana, então. Os Luau da Daniela. Nem lembra. Claro que eu lembro. Por que a gente no mercado não vai lembrar desse vídeo? Não, do Daly vlog eu não lembro. Eu lembro da gente conversando e eu ficava quase dormindo, eu tava assim, ó. Lembra? Que legal, gente. Que bacana. Eu tava quase dormindo, morrendo de cansado. Eu vou ficar ali no elevador ali, ó. Vou ficar ali rapidinho, ali na entrada, mas eu, pensando de mim, só chamar o elevador de volta. Por que a gente não convidou a Gabi no Luau? Oi, tu... Porque a Gabi era uma freira, lembra? Ah, eu já que eu tô... É um monte de assistir tudo. A Gabi não fazia nada. Gente, é que eu passei por feição também de uma solução. Fazia assim? Passei por feição na solução também. Sente tudo. Ai, como eu amo essas lembranças. Eu acho que legal falar. Oi. Tudo bom? Tudo. Vocês sabem o que que é, né? Não, um processo. O Risa vai embora. Já. Não. Super cedo, Rafa. Mas é isso aí, uma hora. Eu tenho que pegar meu tênis e pedir pra produção descer as coisas da Dete. Não, amigo. Fica mais um pouco. Rafa, no fundo, não tá mandando. Oi? Ele é só o patrão, mas assim... Oi? Não, o Rafa, ele aceita, né, Rafa? O que que tu disse? O que disse machista? Se vocês não se comportarem, a gente não desce o peixe, hein? É, meu. Não se comportou. Não se comportaram, hein? Ó, louco. A gente vai cortar a alimentação da casa. Ai, que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Ai, Rafa, conta muito. Então, Rafa não tá ouvindo. Não fala, Rizzi. Não, tá estolo? Ô, miga, fica aí. Ela tem que ir. Tá, vamos fazer o seguinte. Gente, Rizzi, como lá tem uma surpresa pra elas no quarto, você pode subir sozinho pra pegar as suas coisas. Tá. Eu vou ter surpresas hoje, gente. Daí você se despede aqui das meninas ou pode até mandar pelo elevador e daí depois é isso aí. Tá bom. Amigo, só quero também eu deixar aqui o meu muito obrigado pela sua participação, tá? Ai, miga, obrigado eu. Eu amo muito. Obrigada pelas conversas, pelos processinhos. Sempre que a gente chama, sempre que a gente chama, você tá dentro. Tá bom. Arrasem. Tá bom. E aproveitem, porque vai vir muita coisa passa. Sério? Sério? Muito, muito, muito legal. Ai. A gente gosta. E vocês gostam. E os bacanas estão amando. Ai, meu Deus. Tá bom. Amo vocês. Beijo, amigo. Tchau. Qualquer cor perto do palco. Entrada. Entrada. Não. Ai, não. Ai, não.